O crime é bom, né? Mas isso é ilusão Tu só vai perceber isso quando cê estiver no chão Sua coroa lá do lado, chorando no seu caixão Implorando pra cê voltar, agora já era irmão Teve chance de sair, não saiu porque não quis Preferia vida do crime, achando que ia ser feliz Era cheio de mulher que tu achava que te amava A única que te amava, tava lá na sua casa De joelho no chão, pedindo sua proteção Clamando pra Jesus Cristo pra te tirar do mundão E você ignorava quando ela te falava Tu tá no caminho errado, esse caminho é furado Tu abraçou o cão e esqueceu de Jesus O seu verdadeiro amigo que morreu naquela cruz Lá de cima ele chora enquanto você se acaba Abre o olho meu amigo, tu vai colegado a bala O crime é ilusão, não caia nessa armadilha Jesus Cristo tá contigo, não estrague a sua vida O capeta te dá com a mão, depois tira até com o pé Pensa bem no que cê faz, pensa bem no que cê quer O crime é ilusão, não caia nessa armadilha Jesus Cristo tá contigo, não estrague a sua vida O capeta te dá com a mão, depois tira até com o pé Pensa bem no que cê faz, pensa bem no que cê quer Já tive oportunidade de entrar nesse mundão Graças a Deus eu refleti e fiz minha opção Desse mundo do crime, meu mano, cê não tem amigo Quem se importa com você, seu pai, sua mãe Jesus Cristo, guarda isso que eu te falo e leva na sua mente Já perdi vários amigos, pra esse mundo é um decadente Tô te passando a mensagem, pro cê ficar consciente Dinheiro, poder, mulher, tô ligado que faz a mente Seja diferente e não entre nesse mundo Não pense no seu agora, pensa no seu futuro Eu agradeço a Deus por ter feito eu perceber Que o caminho que eu trilhava o destino era morrer Se você tá nesse mundo e tá ouvindo esse som Pare e pense meu irmão, ainda cê tem opção Jesus Cristo, ele te ama e quer te estender a mão Saia logo desse mundo, pare de vacilação O crime é ilusão, não caia nessa armadilha Jesus Cristo tá contigo, não estraga a sua vida O capeta te dá com a mão, depois tira até com o pé Pensa bem no que cê faz, pensa bem no que cê quer O crime é ilusão, não caia nessa armadilha Jesus Cristo tá contigo, não estraga a sua vida O capeta te dá com a mão, depois tira até com o pé Pensa bem no que cê faz, pensa bem no que cê quer Por momentos da vida, demonstrar seus sentimentos Não tem nada de errado, o errado é pegar várias